Se em todos os dias, apesar das loucas correrias da vida, nos lembrássemos do lugar lá no céu que pelo Senhor Jesus já nos está reservado, nos sentiríamos mais confortados e motivados para enfrentar nossas lutas cotidianas, chegando à sábia conclusão de que nossas tribulações terrenas em nada se comparam com a glória que nos aguarda em nosso futuro iluminado e celeste país. Infelizmente, muitas pessoas neste tempo presente têm exercitado de uma forma muito mínima o dom da fé e em decorrência disso, seus fardos vão se tornando cada vez mais pesados e difíceis de serem carregados e assim, encurvadas e com dificuldades para caminharem, vão testemunhando as pessoas de bom ânimo se distanciarem delas a uma velocidade estrondosa, se aproximando desta maneira alegremente do reino de Deus e, consequentemente, do almejado galardão, ou seja, do recebimento da coroa da vida eterna dada aos vencedores pelo próprio Senhor, o justo juiz. Por nada e ninguém desta vida, percamos a nossa esperança e sigamos firmes em busca de nosso objetivo maior, que é o da salvação de nossas almas, colocando a nossa confiança em Deus, em todas as batalhas e circunstâncias, sabendo que nesta estrada que nos conduz aos céus, só os fiéis e corajosos soldados é que avançam, porque não marcham vazios, mas cheios e revestidos do Espírito Santo. Pois então, se assim todos fizermos, o Criador nos cobrirá e nos protegerá com o seu poderoso manto e em nosso coração e lábios colocará um lindo e novo cântico. Sim, e tu já ouviste muita gente falar dele. Ele se chama Cântico de Vitória e só os salvos o cantarão. E graça meus fears release. Como precioso did That grace appear The hour I first believed The hour I first believed